Música 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 Exatamente Quaseja iniciante Já lá acabamento ali Categoria de 1º em ele Vamos ver quem é o líder Acelerando ali na número 4 Quem é? É o Pedro Lucas Atleta de Juro Curutu não É o Pedro Pedro Lucas Passamos também O 23 Vamos ver os problemas da 0-02 Esse aqui É o Pedro? Ok, então me ajuda Pedro Vilar Então A categoria é o Pedro Vilar É isso aí Bodinho Bodinho Pedro Vilar, o 2º colocado é o João Eduardo O garoto da Naldinho Motopestras João Eduardo é sim Olha o Pedro Vilar Bastido ali na liderança João Eduardo Vem agora pra administrar A ultrapassa e a super A liderança da prova João Eduardo O Pedro Vilar É o top Um agora caiu E agora vai para a 2ª colocação Vamos ver quem vem em 2ª ainda é ele É o João Eduardo 3 pilotos já ficaram pelo caminho 3ª colocado 2ª no lugar Pessoal Pessoal Depois aí Segurando Vou entrar Beleza Pra pedir o pessoal Pra cá Essa parte É no carro da pinta Categoria Categoria A categoria Pirin Liberando aí o Pedro Vilar O garotinho Pedro Vilar É o líder da prova Trazendo o voo É 4ª em 2ª Não O anão voador foi 1º O 2º Israel Terceiro rodou Ok piloto O anão voador foi 1º A passar aqui Zezé O anão voador 1º O 2º Israel Terceiro rodou Foi aqui Passaram 5 Beleza Se Zezé Mudou Não sei Estou cavando aqui É complicado Eu resolvi isso O braer Felipe também É o braer Felipe Na 23 Atleta de Guarabira Enquanto isso O João Eduardo ali Batalhando Atormentando ali A vida No Pedro Vilar O Eduardo ali Caçando ele É o garoto da Náuzi Mas vocês Caçando ali O líder da prova Ele que já experimentou A liderança O Jonas Silva E o outro de Bras Do Santos É um probleminha O Pedro Vitor Passa também Junto com ele O Daniel Alves E o Gabriel Santos Todos tentando Recuperar os irmãos Daniel e Gabriel Todos ali tentam Recuperar colocações Olha aqui Muda Gabriel Daniel já levantou Rápido ali Que ela está funcionando E aí Dá um engasgo Ali a máquina do Vinícius Dá um engasgo Ali legal A máquina do Vinícius Dá um engasgo O Eduardo Acelerando demais Juntamente Com o Pedro Vilar Vai ser legal Ir pras mães Mavar esses equipamentos Né mães Vai ser legal Pra amavar Acabou Dérick Acabou Dérick O Eduardo foi o vice-campeão Agora é categoria CG Nacional Amador Nacional Amador A CG Iniciante Já foi, Piloto? Perdão Não, perdão CG Iniciante Ok CG Iniciante Depois Nacional Amador Vale Vamos lá.